Não se admire Se um dia um beijo na flor invadir A porta de tua casa Dendo um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Me mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Se um dia eu cesse lembrar Mande um e-mail pra mim Creufidelis.com Mas o que posso fazer? A galera é minha assim né? Eu gosto mesmo é de você Se um dia eu cesse lembrar Mande uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não me vejo Quero matar meu desejo Me mando um monte de beijo Ai que saudade sem fim Ai que saudade sem fim E se quiser recordar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia pro choro Eu chorando pela estrada Mas que posso fazer? Trabalhar é minha assim E eu gosto mesmo é de você Eu gosto mesmo é de você Não se admire se um dia Um beija-folo invade A porta de tua casa, deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não lhe vejo, aqui de saudade, sem fim Sem fim Se um dia eu sei se lembrar, mande uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo Lhe mando um monte de beijo, aqui de saudade, sem fim Aqui de saudade, sem fim, morena E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, cê cairia no choro Eu chorando pela estrada, o que posso fazer? Trabalhar na minha cena Eu gosto mesmo, é de você 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 Eu gosto mesmo É de você Amém.